A outra pergunta que tem para a Braulio é Edson. Edson está perguntando o que você achou do mandato de 4 anos de Orlando e o que você acha que levou à derrota fazendo com a roça voltar ao poder. Pronto, eu achei que o mandato de Orlando, se a gente olhar... Eu mesmo trabalhei na Secretaria de Infraestrutura, então é a área que eu posso falar com mais sustentação, porque a área que eu trabalhei, conheço e fico aberto até para discutir com qualquer um. Eu acho que Orlando veio com a vontade de fazer para o Rio Real e eu já falei na Câmara e aqui eu repito novamente que eu desafio a qualquer secretário de infraestrutura do governo Carroça, por exemplo, esses 4, 8, quase 16 anos já, em dois anos que eu fiquei lá e três vezes, realizar o número de obras que realizamos. Na área de calçamento mesmo foram quase 100 mil metros quadrados. Só aqui, pertinho aqui, fizemos dois PSF do tamanho de hospital, no Loreto. Então, na área de obra, eu acho que foi um avanço muito grande o Orlando. Na área administrativa, eu acho que o Orlando poderia ter gerido mais com a caneta e com a razão. E ele geriu e administrou muito com a emoção. Fizemos diversas reuniões, como o Ninho falou aí de Sida, quando o Sida fala algo a carroça, a carroça baixa a orelha e escuta. E o Orlando não escutava a contabilidade, as assessorias. E chegamos a ter reuniões de dizer, sua conta vai ser rejeitada, tem que diminuir o número de pessoal, de contratados. Nenhum de Vivi sabe disso. E ele falava, não, eu não vou demitir ninguém, eu não vou demitir um pai de família, eu vou pagar por isso. E pagou, está aí respondendo. E a gente olha, até com, se fosse coisa que fosse desvio de dinheiro ou algo desse tipo, eu acho que eu não estaria caminhando com ele. Mas quando você olha aí, as contas de Orlando que foram rejeitadas, a maioria foram por índice de pessoal, por contratação acima do que pode, que é o 54%. E lembrar que na administração de Orlando, vivemos aqui uma das piores secas da nossa região, foi em 2012. Não sei se vocês estão lembrados. Então, quando ele entrou em 2013, o desemprego era muito grande em Rio Real. Então, ele botou muita gente para trabalhar na prefeitura. E depois o problema é esse, que a prefeitura não consegue absorver esse número de gente até o final. E ele segurou o pessoal até o final. Então, eu acho que um dos grandes erros dele foi não seguir muito, assim, os assessores, os técnicos, na verdade. Na questão de por que perdeu a eleição. Quem pode falar assim mais, tecnicamente, aí é o Nervaldo Ferreira, que é marqueteiro, mas eu vou dar a minha opinião. Porque ele perdeu a eleição. Eu participava, era candidato à reeleição de vereador, e víamos lá diversas pesquisas. E as pesquisas, às vezes saia a carroça na frente, às vezes saia Orlando na frente, e estava mais ou menos empatado. E eu acho que quando você está assim, nesse jogo aí, que está mais ou menos empatado, você precisa dar aquele chute para dizer que ganhei. É como numa briga ali, que está os dois ali do mesmo tamanho, do mesmo tamanho, que dá o primeiro murro que ganha. E ele tinha que dar aquele plus no final. E eu acho que ele acreditou muito que a reeleição já estava segura. que estava ganho, a eleição, e aí não andou muito. Você via que Orlando não estava rodando, estava dentro da prefeitura lá, na época de campanha. E na época de campanha, você tem que estar na rua e deixar a assessoria ali resolvendo, você passar de noite para assinar o que tiver que assinar. E ele não fez isso. Então eu acho que foi muito assim, ele confiou muito, como até o prefeito de Esplanada, Rodrigo também, que estava fazendo lá diversas obras e tal, e não conseguiu uma reeleição em Esplanada. Eu acho que foi muito autoconfiança. Uma eleição é um jogo. E o jogo, qualquer vacilozinho que você der ali, você perde a eleição. Tanto que a eleição, as duas últimas eleições foram pegadíssimas. Diferença pequena. E quando a gente fala de dois candidatos, a diferença é menor ainda, porque quando você tira de um e bota para o outro, é a metade daquilo ali. Se a diferença é 700 votos e 350, eu pegar 350 de lá, eu ganho a eleição, porque é 350 que vem para cá. Então, dobra. Então, eu acho que foi muito isso. Autoconfiança. Não saiu para pedir. Eu acho que eleição é casa a casa. É pedir, olhar no olho. Muita gente só vota se você for. Eu participo disso e vejo isso como vereador. Aí eu digo, rapaz, você não votou em mim? Ele diz, você não veio me pedir o voto. Mas, rapaz, a gente tem que rodar tantas casas. Então, acho que Ninho também já passou por isso, de chegar na casa. Você não votou em mim? Não, você não veio aqui me pedir meu voto. Você foi na casa de fulano de tal aqui, mas na minha não veio. E o tempo é pequeno, é muita coisa para você administrar ali e você, às vezes, se passa com o vereador. E no caso de Orlando, eu acho que era isso. É botar o pé e sair e rodar. Posso acompanhar? Mas eu acho que ele fez uma boa administração no quesito de infraestrutura. Eu acho que ele foi um bom prefeito por funcionarismo, por funcionários. ele, se a gente puxar aí, pagou salários, eu acredito que justos. Não vou dizer que foi alto, mas justos. Porque a gente vê aí que, como você estava falando aí do concurso de Jandaíra, salários que não são justos. Então, pagou vários salários justos, tratou todo mundo com a certa discrepância, sem perseguir ninguém. Claro que tinha algumas pessoas no governo que torciam para perseguição, que gostavam de perseguição, mas ele mesmo, que eu convivi com ele ali, trabalhei com ele, conversava com ele. O coração dele nunca chegou a dizer, olha, vou botar esse aqui lá na secretaria, é para pisar, é para fazer isso, é aquilo, nada. Sempre foi a favor da democracia, sempre foi a favor de tratar todo mundo bem e de acolher a todos. Então, eu acho que o erro dele, erro não, perdeu a eleição por isso, por confiar muito que iria ganhar a eleição. Terminou perdendo. E aí, né? Orlando, por onde eu ando, por aí, ele é um dos meus maiores exemplos de que só obra não ganha eleição. Por onde eu ando, por aí, eu sempre dou exemplos aos meus clientes, prefeitos, prefeitos novos que entraram agora, e eu costumo dizer para eles, e citar Orlando como exemplo, digo, só obra não ganha eleição. Eu falei aqui, em uma das falas, e três pilares são importantes. Eu falei gestão, política e comunicação. Que essas três precisam estarem bem se uma só não funciona. Orlando, você falou aí na sua fala que fez uma boa gestão, pagou o funcionário em dia, botou para funcionar e tudo mais, as coisas, que fez obra para caramba e tal, você foi secretário, testemunha ocular do fato. Isso aí tudo, fez muita coisa mesmo para o Rio Real, população é testemunha, mas a parte política foi um caos. A parte política, Orlando, eu fui assessor de Orlando, Orlando se trancava dentro do gabinete, às vezes pedia para a secretária mentir para os próprios assessores, várias vezes Orlando falava que não estava no gabinete, eu sabia que ele estava, que escutava ele falando lá, a sala era do lado dele, então a secretária dele às vezes mentia até para os próprios assessores, que não estava. se trancava dentro do gabinete, todo mundo mandava menos ele, e quando eu fui assessor de comunicação, Orlando uma vez chegou para mim e disse, eu não sei o que está acontecendo, porque as obras estão aí, tem um monte de obra aí, e o pessoal não tem conhecimento, porque assim, e é uma coisa também em gestão, quando a gestão vai bem, o mérito é sempre do gestor, quando a gestão vai mal, a culpa é sempre da comunicação, então tentaram jogar para a comunicação essa responsabilidade, de que as obras estavam aí, o povo não estava reconhecendo, e aí eu falei que só obra não ganha eleição, então assim, os novos prefeitos, os prefeitos que estão aí chegando agora, e administrando no primeiro mandato, não se empolguem com isso, porque só obra de fato não ganha eleição, é muito importante que você faça política, você tem que fazer gestão, para que os seus projetos de campanha, que você prometeu que iria fazer, você consiga concretizar, e um bom projeto de campanha, passa por uma boa equipe, para você fazer uma boa gestão, você tem que ter uma boa equipe, para que os seus projetos se tornem real, e você consiga realizar aquilo, você precisa de política, porque você precisa manter o seu próprio grupo, motivado, fiel a você ali, trabalhando para você, defendendo os seus projetos, as suas ideias, e você precisa se relacionar, não só com a Câmara de Vereadores, com os vereadores, mas com o seu próprio grupo, e manter esse grupo motivado, porque as pessoas que votaram em você, votaram em você, porque não queriam o outro, é por isso que você é eleito, você é eleito, muda-se um prefeito, e vota no outro candidato, o cara que votou em Orlando, é porque não queria mais aquele candidato, não queria aquele grupo, então a luta é você manter o seu próprio grupo, e ele não soube fazer isso, ele não soube manter o seu grupo ali unido, ele não soube fazer política, ele fez gestão, fez muita obra, como o Braulio falou, mas não fez política, é um péssimo, Orlando, é um péssimo líder político, eu não sei se ele faz reunião com o grupo político de oposição, eu não sei quantas vezes se reúne com os vereadores, eu não sei se ele participa dos problemas que afetam a população de Rio Real, até para poder manter o seu próprio grupo informado das coisas, e participando, eu não entendo, porque a pessoa, e aí é um problema também, às vezes que não é só dele, na região que a gente percebe, o cara é prefeito, tem os seus deputados, tem a sua força política lá em Brasília, em Salvador, e ele deixa de, quando ele deixa o poder, ele simplesmente se some do cenário político, e isso é um erro gravíssimo, o político tem que fazer o tempo inteiro, não impede que você deixe de ser prefeito, e você continue participando do dia a dia da política, dos problemas que afetam a comunidade, e os seus deputados trabalhando, o deputado só tem que colocar emenda e recursos para o município, quando você é prefeito, você deixa de ser prefeito, você não pode, o deputado não é o mesmo, não tem o mesmo mandato, não tem a mesma força, quando você era prefeito ele não mandava emenda, por que você deixou de ser, ele não manda, por que? Será que Carroça não vai aceitar uma emenda, que o cara bota aí de 5 milhões para Rio Real, porque o deputado é de oposição, se disponibilizar, será que Carroça não vai aceitar? Ele vai aceitar, lógico que ele vai aceitar, e se ele não aceitar, e se você comunicar isso à população de Rio Real, olha, meu deputado, está disponibilizando 5 milhões para Rio Real aqui, Orlando comunicar isso, então assim, é um péssimo líder político, fraco politicamente, eu vejo a política de Rio Real, o que é forte, é a oposição à Carroça, é a oposição ao grupo do 11, ao grupo do prefeito Carroça, é forte, não se iluda, se Orlando não pudesse ser candidato, por exemplo, se for Braulio, tem a mesma força, porque não é a força de Orlando, o grande líder político, não é, é a oposição ao governo, a Carroça, que é forte, se for que tem o mesmo poder, ou mais talvez do que Orlando, se for Braulio, tem a mesma força, se for um outro nome, tem a mesma força da oposição, porque não é Orlando que é forte, é a oposição que é muito forte em Rio Real, então assim, é importante a gente deixar claro isso. E foi a maioria, né? E foi a maioria. Então, o prefeito Carroça, se fosse uma cidade grande, teríamos aqui um segundo turno, porque ele foi eleito com 48% dos votos, então não foi com a maioria. Agora, agora tem uma coisa que eu percebo, e eu percebo isso em Orlando, tem a questão jurídica dele, aquilo atrapalhou muito a eleição passada dele, se não fosse aquela situação, possivelmente tivesse ganhado a eleição, se não fosse aquela questão jurídica, não vem, ninguém quer apoiar, ninguém quer chegar, e financeiramente você fica sem condição para poder disputar. E eu conheci vários empresários da região que financeiramente poderiam ajudar, e eu não ajudei por conta daquela situação de Orlando jurídica. Continua a mesma situação jurídica de Orlando, ele, é uma opinião minha, ele vai levar isso lá para frente, dizendo que é, que é, que vai ser candidato, que o candidato é ele. Tem a janela, que é o momento onde você, você tem o espaço, que vai registrar a candidatura, se é você, e se você não puder juridicamente, você pode botar uma outra pessoa, tem esse tempo. Eu, eu, eu acredito que da parte, de Orlando, seria sábio da parte dele, se chegar nesse período, nessa data, e ele não tiver resolvido o problema dele lá jurídico, seria sábio da parte dele, ver um outro nome, seria inteligente da parte dele, começar depois já, da gola de deputado, não é de sair dizendo que, o Bala vai ser você, que a Kael vai ser você, não, mas pegar aí uns dois nomes aí, que ele acredita, depois de uma pesquisa, que é o nome do meu grupo aqui, que poderia ter uma aceitação melhor, e dizer, olha, se posicione aí, porque você vai ser o jogador reserva, se eu não puder ser candidato, naquela data da janela, eu vou abrir, eu vou colocar você, mas já vá se movimentando, já vá se comunicando, vendo e sendo visto, se relacionando com as pessoas, porque se eu não puder, vai ser você. eu não acredito que ele faça isso, eu não acredito, pelo simples motivo, a partir do momento, que Orlando do Banco, não puder ser candidato, juridicamente, naquela data, e ele chegar e dizer, Braulio vai ser você, todas as luzes, do cenário, vai deixar Orlando, e vai virar-se para Braulio, vai iluminar, Orlando já ficou, ofuscado, e a partir daí, Braulio ganhando ou não, por exemplo, ou quer ou seja lá quem for, do grupo, ganhando ou não, já vai ficar já, aquele alicerce político, já vai ficar aquele alicerce político, para poder, futuramente, e ele tem medo disso, então eu acredito, que ele vá mesmo, a qualquer custo, mesmo sem poder, juridicamente, vai dizer, eu sou candidato, vá até as últimas consequências, mesmo que aconteça o que aconteceu, na eleição passada, chega lá e é anulado lá os votos, e tudo mais, não, mas se eu ganhar, a gente resolve, e tudo, enfim, eu acredito, que ele faça isso, mas juridicamente, se ele estiver nessa mesma situação, a eleição é muito difícil para ele, porque ninguém acredita, numa situação dessa, agora, se ele puder ser candidato, é um candidato muito forte, se ele puder ser, não, porque ele é um grande líder político, é o pior líder político, que eu já conheci, na história da política, Orlando do Banco, é o pior, agora, a força que tem, a oposição em Rio Real, ou Braulio, seja você, seja a Keke, ou seja a Tônia Tomé, seja qualquer outro velhado do lado de oposição, é muito forte, e tem a mesma força, se não tiver, força maior do que, do próprio Orlando, é o grupo de oposição, que é forte em Rio Real. Você tem, você deixa seu nome, em aberto por grupo, Braulio, você não tem essas pretensões, eu já tenho uma pergunta. Olha, eu respeito muito, a hierarquia, em tudo, certo? meu pai é delegado de polícia, eu fui criado com hierarquia dentro de casa, já trabalhei também na polícia, já fui diretor de presídio e tal, e penso muito em hierarquia. Eu discordo de Nerivaldo aqui, de algumas pontuações. A primeira, o Orlando, eu acho que é uma pessoa super democrática, nesse sentido. Tanto que na eleição, agora que passou, íamos sempre lá no advogado, conversar com ele, e sempre Orlando, nas reuniões, se posicionava. Vocês querem que eu tire meu nome? Quer colocar outro? Nunca se absteve disso. Tanto que na última reunião que fomos, foi eu, Kekel, Valmir e Orlando, em Salvador, para conversar com o advogado. O advogado disse, Orlando, se você ganhar a eleição, você assume. Eu não conheço lá o cenário político de Rio Real. O desgaste político é grande. A pessoa dizer que seu voto está congelado, que seu voto não vai valer nada e tal. Se você acha que tem corpo para enfrentar isso, ganhar a eleição, o resto deixa comigo. Questão jurídica, deixa comigo. Se não, você troque o candidato. Isso foi na véspera de trocar, que eu acho que é 45 dias, se eu não me engano e tal. E ele na estrada voltando, ele disse, rapaz, se quiser tirar meu nome, saio agora. Então nunca se absteve a isso. Nessa nova eleição, hoje Orlando ainda está do mesmo jeito, até porque não ia ser candidato a deputado, nem ia ser candidato a senador, nem presidente, não mexeu. Mas vamos mexer e mudou muitas coisas na legislação eleitoral, no sentido de absorver os grandões lá. E aí isso termina respingando nos pequenos pela demetria da lei, né, Ninho de Vivi. E o Orlando sempre, nas reuniões hoje, ele fala, se eu puder ser o candidato, sem ter problema nenhum judicial, eu vou ser o candidato. Agora, eu não vou enfrentar uma eleição da forma que eu enfrentei. Eu não vou jamais. mais. E como o grupo também se posiciona sempre no sentido de que, se Orlando não for o candidato, dá a gente apoiar um de dentro do grupo, e não pegar uma pessoa de fora do grupo para apoiar. Então o grupo está fechado nesse sentido. Claro que a eleição, aqui em Rio Real teve gente que dormiu o vice-prefeito e acordou sem ser nada. Então, muitas coisas mudam, a eleição é igual às nuvens também, de um dia está favorável, outro dia não está. Mas, hoje eu respeito o nome de Orlando, gosto muito dele, me dou muito bem com ele, respeito ele, e acho que é o nome, hoje, para a oposição ganhar a eleição. Caso ele não possa ser o candidato, claro, é evidente que eu vou colocar o meu nome à disposição do grupo. Se não for bem aceito, ou se tiver outro que pontue melhor do que eu, eu sou grupo. Eu me afasto, e sou candidato a vereador, até não sou candidato a nada, vou coordenar a campanha daquele que teve o nome mais bem posicionado. Porque eu sou grupo, e eleição é isso, é grupo, é união, e eu acho que, Nerivaldo, só para, você sabe que, mas só porque a gente está conversando sempre isso também, e eu acho que se Orlando não pudesse, se continuar nessa situação, e não pudesse, ele não vai ser, ele não vai ir para uma eleição, sob júdice, como foi. Que a gente presenciou isso, e foi ruim. Tanto na parte de, de credibilidade, de investimentos, e tal, como também na parte política daqui, que você viu que a situação, trabalhou muito, essa, essa jogada. Mas só para pontuar também, como Nerivaldo falou, isso foi um impasse muito grande, até na derrota, nós também tivemos a perca de dois vereadores, há pouco tempo da eleição também, e isso pesou, tínhamos o vereador Ninho de Vivi, que é um vereador... Eu já fui em 2020, o cara falou da primeira eleição de 2016. Não, mas ele está falando dessa agora, que foi a questão judicial, então isso também pesou, perdemos dois grandes vereadores, na boca de uma eleição, não é fácil. Fala galerinha, passando para pedir a todos vocês, que nos sigam nas nossas redes sociais, vamos estar deixando o linkzinho, aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando, todos os dias, conteúdos novos, não deixem de clicar no sininho, nos seguir, para vocês serem notificados, toda vez que a gente postar algo novo. Tchau, tchau.